Aê, esse é o DJ Tuvas juntamente com o Portela, pô, tá ligado? Sei que tu curte o rolê, mas não sou de me apegar A minha levada é outro, sai da bota, sai pra lá A minha levada é outro, sai da bota, sai pra lá Tenho meu cotidiano, mas tu não deixa em paz Tenho meu cotidiano, mas tu não deixa em paz House Crazy Desembaça do pai, oi desembaça do pai Nunca pagando de louca, sou pa, menta, tu faz Desembaça do pai, oi desembaça do pai Nunca pagando de louca, sou pa, menta, tu faz Tenho meu cotidiano, mas tu não deixa em paz Tenho meu cotidiano, mas tu não deixa em paz House A Porra Desembaça do pai, oi desembaça do pai Fica pagando de louca, sou pa, menta, tu faz Desembaça do pai, oi desembaça do pai Fica pagando de louca, sou pa, menta, tu faz House Crazy Eu sou pa, menta, tô faz Fica pagando de louca, eu sou pa, menta, tô faz Tô, faz, tá, tô faz Sou pa, menta, tô faz Fica pagando de louca, sou pa, menta, tô faz Aí Esse é o direito, mas eu tô meto com a tela, pô Tá ligado? Fica pagando de louca, sou pa, menta, tô faz PASA PORRA